É sério, cara, esse escrito que eu tô na conta aqui, ele simplesmente foi muito fofinho, muito bonitinho Ele falou pra mim o seguinte, não precisa me porcher cube, eu só quero que você entre na minha conta e jogue nela Bom, basicamente então eu vou mostrar a conta desse escrito aqui que é o Raider E olha a print aí na tela pra vocês terem uma noção do que ele falou Cara, já olhando assim, o skin dele é muito style, muito bonita Eu vou embora! Bastante tesourinho pra gente gastar Nas urnas aqui, um nível total máximo de 84, galera Full agapeçugas, full proteção, full chura, machado, tesoura, picareta e 8 gold Ele tem basicamente aqui, galera, 6 packs, como vocês podem ver, tá bom, mano? Muito zica do Pai do Anel, João Meninão aqui, cara 8 efeitos de espada Ai, lembrando, hoje às 18 horas tem live stream aqui no canal dando G-Cube Você não pode perder, é sério Então se você curte G-Cube, curte live e cola hoje aqui 18 horas 11 efeitos de flecha 18 pegadas e tudo mais, muito insano Câmera de abate não tem nenhuma Na tesoura também não tem nenhuma Skin de bloco também de lã não tem nada De madeira tem essa aqui iluminada Endstone nenhuma E Obsidian tem aqui iluminada Cara, eu vou falar pra vocês que é uma conta muito top, velho Full runa, level 3, basicona Sem muitas skins, mas o necessário Eu curti bastante mesmo, galera Bom, vamos jogar na conta aqui do Raider, mano Muito bonita a skin Let's go, let's move, gente Aê, gente Começou a partida aqui na conta do Raider Vamos que vamos então, tá, mano? Tipo, zica do Pato Nelson Vou usar a armadura dele aqui Tô nem aí Bora que bora Acho que ele não liga, né? Espera a Deus Espera a Deus que ele não ligue, né? E tudo mais Ele é muito fofinho, cara Sério Bom, bora que bora, gente Acho que vai dar bom, velho Eu acho que vai, tá? Eu espero mesmo que dê bom Ó, joguei aqui Tá? Tranquilo Favorável E boa Ok Bora lá E aí, manito De boa, mano? De buenas Boa Joguei o maluco pro Void E é isso, cara Tipo, a gente não deu nem chance, cara Não tem nem como dar chance, mano A gente joga muito Ah, eu caí no Void, cara Sério mesmo Nem que eu consiga fazer parapente Ó, deu bom, mano Achei que a gente ia bater a cabeça, tá ligado? Bora vir aqui, galera Que eles estão colocando assim, ó A gente stone aqui, mano Então não é muito bom, não Tá, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Boa, beleza Ok 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 Tá Show de bola Show de bola Conseguimos quebrar aqui Duas câmaras já no jogo A gente tem que ir lá pro Yellow, mano Yellow tá bem folgado, viu? Mano, eu vou encher ali de bola de fogo Só tenho que acertar E é basicamente isso, mano Pra gente dar uma boa Numa atrasada neles ali Uma assustada Pra ser bem sincero com vocês Ah lá Os caras tá cheio de endstone, véi Então eu vou ter que dar uma pelada Um pouco maior, galera Eu vou ter que vir aqui com o TNT E tipo É, cara Eu não queria ter que fazer isso Mas, ok Eu vou ter que jogar uma TNT lá Gigantesca na ilha deles, tá? Uou Boa, galera Beleza Tá bom, mano É, mesmo assim Ainda não ferrou nada Da proteção dos caras Mas os caras, tipo Imortal na proteção aqui, cara Cê é louco, véi Pera aí Deixa eu vir aqui Aê Agora sim Mas tem noção que ainda não fiz espada Tipo Eu tô ruxando pra caramba Na conta do inscrito aqui Tipo Eu nem sequer fiz espada ainda, véi Tipo Eu só tô indo, mano Tipo Tá ligado? Fé em Deus, irmão Que ele é justo, né? Bora lá, galera Vem aqui, ó Seis horas da tarde Livestream dando G3 É isso aí, mano Vamos que vamos Todo mundo aqui Tá bom? Vai ser muito legal, galera Tá, bora Eu preciso ganhar essa partida, véi Ah, não, mano Você não tá tentando quebrar minha cama, parceiro Não, não, não Não pode Mano, tô jogando só com espada de madeira, véi Quanto do cara Tão da hora de jogar Que, tipo Só com espada de madeira A gente tá dando conta aqui De todo mundo, cara Tipo Literalmente ganhamos GG Três camas aqui Cinco kills Aê, molecada Começa a partida aqui Então vamos que vamos Mano Basicamente vou jogar isso aqui pra frente Compro isso Compro uns bloquinhos Que também só pra garantir, né? Que a gente vai chegar lá E, mano Bora que bora, galera Estou vendo que eu tô fazendo bastante Estabal Guys aqui no canal Tô curtindo bastante jogar Estabal Guys É um jogo que eu tô muito viciado Mano, é sério Baixa em Estabal Guys É de graça, mano É muito legal jogar Estabal Guys É sério, tipo É muito da hora, galera Bom, ó o que eu vou fazer, pessoal Agora eu fiz espada, mano Agora eu tô diferente, tá? Pera aí Hum, agora moeu Hum, agora deu uma moiada, véi Agora deu uma moiada Pera de mim aqui Boa, beleza Ok, fechou, guys Tá É, mano Agora o Serpia Deu uma Deu uma Vamos, né Big Bros Big Bros Tá Ok, guys Vamos explodir, então Tá A gente explode ali tudo Né, mano Vamos tentar Tipo, mostrar a nossa força Nosso poder Bora Vem aqui Hum, os caras tem Boa Quebrou Achei que os caras estavam mal bem, mano Tipo, de defesa, tá ligado Meu Deus, cara Botou mó medo ali em mim Tipo, à toa, cara Bom, tudo bem Vamos pro azul, então E é isso O amarelo deixei lá por enquanto Ah, eu vou morrer Droga, cara O maluco me pegou nas costinhas Bom, basicamente Vou usar a última armadura dele aqui Esperar que ele não fique triste Vamos que vamos E, mano Muito bonitinho, né, velho A cara falou Mano, eu não quero G-Cube Só quero que você jogue na minha conta, velho Tipo Mano, isso é muito da hora, velho Muito da hora Tipo, tá ligado Tem pessoas que Não liga só pra G-Cube Tá ligado Pra coisa do tipo assim, né, mano Pessoas que Sabe Curte Curte você Né Isso é muito legal, cara Bom, deixa eu vir aqui Uau Bro Pera Boa, 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 boa Não, 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 não Que isso, mano Que isso, vou morrer Peraí Meu Deus, o azul tem cama, mano O que eu tô fazendo aqui? É tipo, eu pedi pra morrer, cara Mas tudo bem Mas dá bom Confio Quer ver? Duvida 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 Mentira Mentira Só que eu abraço aqui, cara Com um de vida Não, eu juro, mano Eu sou muito bom Ah, mano Não dá, velho Com um de vida, cara Na moral, meu, mano Eu faço, tipo Eu faço chover nesse jogo, cara Bora lá Mentira, eu só não faço chover Eu só não faço chover, velho Vamos lá, galera Com um de vida A gente quebrou a cama dos caras Vocês têm essa noção, parceiro? E a gente vem aqui com um de vida A gente tá fazendo tudo isso aqui Matamos o azul inteiro, cara Você é louco? Jogamos muito, velho Bora que bora, mano A conta do cara que também é boa, mano Tendo o que falar, galera Muito da hora a conta do inscrito do Raider aqui E, ó Nossa meta agora, mano É atacar a ilha dos caras ali, mano Do amarelo, tá ligado? Tá muito folgado, velho Ok, gente Eu vou tentar ir lá, mano A defesa deles tá muito ruim, cara Muito ruim É tipo Cara, sei lá É uma defesa muito ruim mesmo, tá? Deixa eu vir aqui Ok Tá Ok É isso Né? É isso Acabou Acabou, cara Acabou pra vocês GG Tá bom? Muito GG pra vocês Ahm Não dá pra comprar mais nada, né? Só bloco e bora que bora Ó, tem um amarelo que tá ali Subindo torre já, mano Vamos tentar já brecar Puts, vai Quebrou a cama Aí lascou, hein, cara Aí lascou Vou tentar pegar esmeralda, velho Sei lá Não dá porque Não dá Não dá porque não dá O cara tá Simplesmente Pegou tudo Minhas esmeraldas Tá O único que falta tá aqui Mano, vou tentar Sertar ele aqui, velho Bora GG Cê é louco Duas camas, seis kills Aí, gente Na moral Começou a tua partida Agora a gente não tem armadura de início, né? Então, tudo bem Agora a gente tem que pensar numa cidadica muito boa aí Eu vou comprar, tipo, sei lá, velho É uma picareta E, mano Bora que bora, velho Vida que segue Não dá pra proteger a cama, não Desfelizmente não dá, não, velho É impossível, cara Será que essa aqui a gente ganha também, galera? Tá dando bom Tá dando bom até agora, mano Hum, maluco ele de arc flash, velho Boa, beleza Vamos tentar Dar uma explodidinha nele ali e tal, né? Pra ele ficar esperto Boa Ok O cara já caiu no void, tá? Isso é muito bom Porque a gente atira o arc flash dele Não, não tira, né? Não tira porque Porque é uma habilidade, mano Não dá Ah O arco virou, tipo, do corpo do maluco mesmo Tá ligado? Tipo, não é uma parada que dá pra arrancar, velho É muito louco isso Tá, beleza, galera Vamos explodir aquelas madeiras todas ali E, basicamente, acho que vai dar bom Mano, o cara me bateu, velho Antes de eu ir Nossa Eu falei? Com um de vida Com um de vida a gente quebra a cama E, ó, live stream hoje, hein, mano Sabadeu Literalmente Às 18 horas Às 18 horas, tá? Então não perca, velho Na moral Vai ser muito insano, parceiro E aí, bonito Beleza? Eita, o cara fudiam a mãe aqui, parceiro Não, quebrou a minha cama Eu tô lutando contra o fudiam a mãe Nem Matsu, nem Aman, velho Meu Deus Mas o senhor Pedro tanca Peraí, time aqui Uou Nossa, mano Nossa, mano Chama, fio Chama no tanque São uns aqui, mano Tá, agora lascou, velho Agora lascou muito Pra minha situação aqui Calma aí, galera Eu vou ter que, mano Pensar em alguma estratégia Estrateria Muito bem, né Tipo, vazada aqui Já é uma boa estratégia, cara Calma Tem um cara aqui, ó Toma Boa Beleza Ah, não O cara tá bugado Pera Ok Calma aí Boa Bota o diamante fake, galera Boa Nossa, eu joguei muito, cara Cê é louco, velho Cê é louco, velho Vou tentar sobreviver até onde dá, velho Esse cara tá muito bugado Nossa, ferrou, ferrou, ferrou Uou My friend Boa, galera Vamos meter explosão em tudo aqui, velho Calma, mano Não dá Não dá Então bora vazar daqui O cara tá com espadinha Mano, GG Mano, boa Deu bom, cara Mas é legal com a do Raider